E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é coerente, aqui pra fazer mais um vídeo Dessa vez um vídeo diferente, porque é um vídeo de HG Eu nunca gravei HG na minha vida E eu tô aqui com a Camila HG, 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 HG Eu quero um H, eu quero um G Eu quero um HG Exagerou, exagerou Oh, 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 exagerou E eu tô aqui pra gravar HG Simplesmente porque eu e a Camila ficam jogando em off E aí a Camila pediu muito Os amigos dela pediam muito pra mim gravar E vocês também pediram muito pra mim gravar Então eu decidi gravar HG Mas só que de zoeira, porque eu não sei jogar muito bem E é nóis, beleza? Mano, fala aí, coelha, velho, a gente vai matar todo mundo, tá ligado? Coelha, bate no... Porque esse servidor aqui é só pros reis do PVP, tá ligado? Só pra sair as do PVP, hein? E, mano, é isso aí, velho Se vocês querem que a coelha traga mais de HG Mano, estoura o like, na moral, ela tem que pegar, tipo Muito, muito, muito like E daí a gente volta e a gente pode até fazer uma série de HG, né, coelha? Vou fazer assim, com 8 mil likes Se vocês conseguirem dar 8 mil likes E a gente vai gravar mais vídeos de HG Nossa, pesado, hein? Então 8 mil likes, mano E é isso aí, a gente volta quando começar a partida Mano, vamos fazer os alguns nada a ver Vamos minerar, tá ligado? Vamos começar a partida Vamos fazer uma casinha, mano Isso, vamos fazer tipo depois, ó No final a gente tira o fake e pede Fala que a gente tá... A gente nunca ganhou um HG pro cara da win Eu ganhei um HG, por favor, moço Por favor, eu tô gravando Esse Minecraft aqui é conta pública Eu nunca tive um Minecraft, eu só quero ganhar uma vez Sai fora, tio! Nossa, me deixa com os meus cactos aqui da vida Eu preciso de cacto pra sobreviver Cara, eu esqueci que eu tô com outro sprint Eu tô apertando o ctrl que nem retardada Calma aí, foi, foi Mano, pega 15 de cada e já vamos pegar madeira, velho 15 de cada o quê, ô, Jamanta? 15 de cada... Não, 15 de cada não, né? Porque não é cogumelo 15 de cactos Aí a gente já pega... Aí a gente já pega madeira Tá, beleza Opa, tô deixando um no... Pronto, já tô com 16 aqui Eu tô com 15 já Cadê você? Tô atrás de você Tá, vai, vamos pegar madeira Cadê os biomas de madeira? Cadê os biomas? Aqui Aí, ó Qual é, tia? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu tô pegando... Eu tô pegando a árvore E eu vou te contar aqui Que eu sou a Camila E eu sou do HGZ Uh, uh HGZ Dica o que é HG Porque vai que tem gente Que não sabe o que é HG Ah, é, pessoal HG... Eu não sei explicar HG, mano Como resume o HG? Mano, é tipo um minigame normal Só que é com sopa, sabe? Tipo, sopa regenera a vida Então o objetivo é basicamente Você saber tomar sopa, entendeu? É, e já que a Camila falou isso, gente Eu sei que vocês talvez vão falar E talvez eu vou esquecer de falar E tu vou falar já Eu não consigo dropar o pote Então eu vou deixando ali Pega a espada Pega a espada Pega a espada Ai, mano Me dá a espada Ali, ó Tem gente ali já, coelho Vem cá Você já fez? Faz as sopas Quatro, três Vem, vem, vem Vou matar esse cara aqui Ele deve estar sem itens, ó Aqui, olha Vem, vem Aqui, ó Eu tô bem atrás de você Vai, vamos Meu Deus, eu não consigo sprintar Parece que eu tô lerda Olha ali, ó Vai lá, você tá de grapper Bate na Lulu ali Na Lulu Ela tá sem item Ai, coitada Vai, Lulu Bate Boa Vou matar, vou matar, vou matar Vou matar, confira em mim Ela tá sem hit Sem coisa, mano Vou deixar você sozinha Ai, eu parei aqui Cadê? Calma aí, bate nele Calma, tô indo, tô indo Segura Aguenta Vai, Jesus Cristo Eita, pai Bate nele Bate nele Coelha, bate nele Eu tô batendo, tia Bate no... Morri Cara, na moral, velho Eu tinha acabado de passar Eu vou morrer também Você vai morrer também? Calma Bate nele Sobe nas árvores Sobe nas árvores Rico, grepter É, como que é a coordenada? Em Camila 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 Beleza, então, né, pessoal Essa é a vida Cheguei chegando Roubando os caos Cheguei, cheguei Cheguei chegando Pegando os caquito Todo Se não gostou Eu quero que você tire o PVP Comigo Porque eu sou muito boa Nossa, nada a ver É, é, nada a ver mesmo Mano, eu acho que eu vou pegar Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Eu tô, 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 tô aqui Mano, por que você não segue a reto? Eu saio no mesmo lugar que você e seguia a reto Ô, deixa eu perguntar uma coisa, coelho Qual é a sua cor favorita? Azul, por quê? Não ligo Não, só pra falar um... Mano, você é uma atrôsica Cadê você? Eu fiz espada Mano, eu também quero saber onde você tá Pelo amor de Deus, você é muito boa Por que você não segue a reto? Menos 24, menos 24, 33 É o seguinte, mano A gente tem que fazer uma casinha, tá ligado? Aqui, tá a gente me ligando, mano Não, 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 Berg Aqui, 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 aqui Vambora, vambora Aqui tá muita gente Aqui tá muita gente Eu não tenho pote, mano Ah, caraca Para de me ligar, tio Ela é games gostosa Bom, galera, então, gente Vem, vem, vem Então, galera, é o seguinte, gente Isso aqui é uma partidinha de HG Ah, é time Ela é time Aqui, ó, vem pra frente É uma menina? Aqui É menino, menino, menino É menino, menina? Oi, menina Apenas uma menina Como será que é o nome dela? Vamos chutar Ela tem cara de... De... Paola Nossa, velho O cara é de Paola, mano Mano Ai, tem gente aqui, mano Sai daí, Camila O cara aqui, viado Ah, mano O cara puxou eu pro coiso Ah, velho Nós vamos morrer, meu irmão Vou morrer Vou morrer Morri Ah, eu já morri, já Você morreu Não Mas eu vou morrer Tira pro bebê correr Dá shift Dá shift Fala que não sabe jogar Ai, ele fez time comigo Que amor, mano Kaique Beijinho pra você Te amo Fala assim Kaique, dá oi Para o vídeo E me dá item Fala, me dá item Ele tá dando sopa pra mim, mano Ah, que amor Gostei dele Tá, mas você tá... Me deu quase sopa só Mas tudo bem, ajuda Você tem bloco? Você tem bloco? Não, mano, eu não tenho nada Você tá ligado aí que vocês vão ter que ficar mó tempo aí E aí você vai ter que tancar, né? Porque tem um negócio chamado Wither Que é um tempo que você fica no gladi Daí ele vai dando aleatório Mano, eu tava tentando sair daqui com o grappler Mas eu não consigo Mano Ah, ele tá falando pra mim Mata ele, mano Ele tá dando itens pra você Ou ele tá te batendo? Ele falou pra mim matar ele Ah, mano Mata ele e pega os itens dele Que dor no coração, velho Vai, mano É Hunger Games É vida ou morte, coelha Ah, Kaique Beijão pra você Amo você, viu? Nem te conheço, mas eu te amo Eu fiz time com um monte de gente Birgada Eu falei, birgada Cadê você? Eita, cadê o cara? Ai, caraca Nossa, que susto Barra, tel Ah, tá apontando pra você, amiga Vem Aqui, aqui, aqui Que hit? Poxa, eu levei um hit Eu saí voando de um lado pro outro Beleza Oi, Camila Oi, time Oi, time Nossa, eu falei que eu tava com o mote mão Chegou aqui e só tem um cara Ai, tem um cara ali, ó Tem dois, na verdade Ai, ele tá de gladi Sai correndo, sai correndo Sai correndo Sai correndo Ah, mano Ele pegou justo eu, velho Ah, não, mano Fala, time Fala, tô rec Fala, tô rec Como é que é o nick dele? Como que é o nick dele? Espartano, HG Como que é o nome? Espartano Espartano, não mata ela, por favor A gente tá rec Faz oito horas Na moral, mano Me livra dessa Te dou o VIP Te dou o VIP Ele parou? Ele parou de bater Ele tirou frente comigo E tá olhando pra baixo Relaxa Não acredito que eu morri estampada Nossa, mano Eu vi essa cena, hein Puta Não acredito nisso, mano Eu não acredito Você viu o tanto de item Que tem aí embaixo? Sim Mano, eu não acredito Que eu morrisse tão coelha, velho Sai daí com o Grappler Sai daí com o Grappler Dá pra você sair com o Grappler Você tem bloco? Não Atenção Cenas fortes Inapropriadas Para pessoas sensíveis O que perdem É a paciência Muito rápido Não consigo sair com o Grappler, mano Vai, Tio Vai, Tio Vai, Tio Vai, eu vou morrer Vai Não, você consegue Vamos Agora você morreu com o Grappler Agora você morreu com o Grappler Alô, Camila de Cowboy Cheguei Cheguei chegando Apenas uma menina aqui Apenas uma menina Me segue A gente tá três partidas tentando fazer uma casinha, galera Vai pegando Oh, o que você acha da gente conversar em árabe? Vamos? Vai Mano, eu tô armando todos os cogumelos aqui, velho A gente tem que falar em árabe, velho Ah, mano, eu não consigo É que o Grappler vai pra frente Frente E a gente vai pra frente Antes de escrever você pegando o cogumelo, o Grappler vai precisar Sim Que me arrepia Oh, você tá acabando sua câmera? Só fez câmera? Tô, eu acho Ah, tá Oh, cadê você? Coelho, eu tô... Meu, eu dei reto, velho Não é possível Aqui, aqui, aqui Eu também tô andando reto, tia Não enxame de tia, que eu não sou só tia Qual é, tia? Tia Ainda bem que eu falo em árabe, não tô entendendo o que você tá falando Ontem, a minha prima tava aqui, né Daí a gente... Eu fui levar ela até a praça, né Que ela mora pertinho de casa Mas não é tão pertinho, né A gente foi... Tava indo assim E aí apareceu um cara de carro Aí ele assim Moça, onde fica uma farmácia 24 horas aberta agora? Eu acho que era umas 11 horas, não sei Aí, beleza Eu fui explicar pra ele Eu expliquei tudo errado Aí depois eu virei as costas e falei assim Moça, eu sou de Londres Eu não entendo Nossa, que bosta, hein Sim, mano Você acha que isso tem graça? Porque, tipo, tô falando português Oi, tio Você acha que isso tem graça? Não, mas aí depois ele foi até o lugar que eu expliquei, né Aí ele não encontrou o lugar E depois que eu tava subindo embora Ele passou acelerando do meu lado Mano, eu não gostei daquilo, sério Eu achei muito ofensivo Já pensou ser imposto de tirar a satisfação? Menina, você falou o lugar errado Eu gastei 2 reais de gasolina à toa Ai, tem um cara subindo aqui, Camila Corre, George Vem cá, vem cá Acho que ele é seu time Não é não Eu não vou mais confiar nas pessoas Elas são mentirosas Vem pra cá Eu vou fazer uma espada pra você Eu tô aqui com você Calma aí que eu preciso de mais madeira Ah, eu preciso pegar madeira Você fez pote? Você fez pote? Não Faz aí, então Até agora pegando coisa do cogumelo Faz pote Vai falar de farmácia? O que acontece? Tá, eu vou fazer a espada Oxe, o cara tá me matando Ai, o cara tá me matando Que susto Ah, Bernardo dos correm Não, não tá não Vem pra cá Lucas Nico também é Vem pra cá Pera aí, eu preciso pegar madeira Eu tô pegando madeira New Era Coelha E Coelha Games Meu Deus A New era Coelha Agora ela é a Camila mesmo Exatamente Ô, amiga, eu fiz espada pra gente Apenas uma menina aqui também Vamos fazer uma casa aqui mesmo Me dá a espada Quem chegar, chegou Me dá a espada Me dá Eita, olha os caras ali Eles são time Estão todo mundo time Ô Vamos fazer Vamos fazer Uma casinha Olha, tem um coelho aqui, mano Qual é, tio? Nossa Cadê ele? Eu achei que ia vir um monte de coisa Cadê ele? Cadê? Aqui, ó Tá cega, tia? Cadê? Isso aqui é um coelho? É, mano Isso é uma galinha, velho Mano Tá coelho pra você? Tá coelho pra você? Sim É porque você tá na 1.7.10, né? Para, tia Ai, o cara matando nós Eu, Pati Quem me bateu? Você queria matar o coelho, mano Para Para Para, Camila Eu vou matar ele Sai Para de Você vai matar, velho Se você matar, você vai ver, mano Para de matar o coelho, mano Você vai ter que chamar outra pessoa pra gravar com você Não sou obrigada Ó, ó Morreu Ah, que ódio de você, Camila Sua escrota Te odeio Ai, estão fazendo a casinha, mano Mano, nossa casinha vai ser mó bonita, na moral Pegar a madeira aqui Verdade Eu vou pegar vidro pra fazer coisa Pegar vidro aonde, querida? Quer dizer Eu vou pegar areia pra fazer vidro Pra fazer a janela Cara, a gente é muito retardado Mano, então, galera O objetivo do HG O que que é? É tirar PVP Beber sopa, né? Mas tudo bem, né? Agora a gente tem que fazer Faz uma Crafita uma plaquinha Escreve Paz no HG Eu vou crafitar uma porta também Se não tiver Prorta ainda Prorta 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 Ai, tô correndo aqui Ao infinito e além Na nossa casinha Tão batendo na coelha O carinha lá tá defendendo eu sozinha lá, mano Vai lá, vai lá Quem é? É esse Quem é esse cara? É o carinha Shift Ele afentou Stomper Não era ele, mano Era um carinha que tava de camiseta branca Ai, Shift 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 Ele é... O que? Launcher Não acredito Nossa, mano Eu falei, Camila Cara, é que eu tava arrumando meu inventário Eu pensei que você tava brincando Calma, coelha Ah, mano Que ódio Será que ele vai... Será que... Já pensou se ele ficar vivo? Nossa, mano Que ódio Na moral A gente tava queimando de boa Paz no HG aqui Entendeu? Ai, meu Deus Eu não tô correndo Não tô entendendo Vai nada Ai Ah, mano Você morreu Nossa, cara Mano, na moral Que lixo, velho Todo mundo morrendo, velho Na moral Gente, o Stomper não dá certo Ah, que nojo de vocês, Stompers Acredito nisso Olha isso Nossa casa nem ficou Olha isso Não, mano Dá licença O povo não deixa nem a gente construir nossa casa aqui Tava mal da de boa Tava todo mundo em paz aqui Não dá nada a chegar a guerra Ninguém quer guerra na vida Mas enfim, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Passa no canal do Camila Que vai estar aí na descrição Beleza? E um salve pra esses Kengo que estragou Gameplay, mano Ah, e não esquece dos 8 mil likes Hein, galera É Pra trazer mais HG E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau